NÓS TEMOS O CANTITO! Não consigo imaginar a voz do Chico Bento moço. Vem desolar o CANTITO. O Canella faz a voz do Chico Bento, né? E agora tem o Chico Bento moço nos mangazinhos lá. E o Canella? É um trabalho de ator aqui que eu ainda não tô conseguindo pegar. Não? Porra, é difícil. Se o Chico Bento criança... Nossa senhora! AGORA! Não, é o... Tem o... O Chico Bento moço, ele é mó monstro, meu. Ele é musculosinho. Mas eu quero pegar o Criança pra ver se eu consigo puxar alguma coisa pro adulto. É. O Criança é o... Ele tem esse negócio meio de arara atacando assim. Arara sua, é verdade! O jovem é... Nossa! Eu tô assustado! Acho que ainda é muito agudinho, hein? Assim? Não. Você acha que fica mais grosso? Caramba! Será que tem um... Será? Fugiu! Fugiu! Será que ele tem a verdade a voz do outro linho? Adulto? Como é que faz? Não! Agora eu quero saber o 3... 3 por 10 jovem! Ah, ele vai ser essa voz pra cima! Ele não vai virar jovem! A voz do filho da puta! Ele tem 2... Ele tem 2 anos de vida no máximo! Ele morre antes! Muito antes! Nunca vai saber como é que ele vai ser adulto, pô! Aqueles molequinhos que envelhecem, que é sempre... Magrelinho, raquítico! Pra sempre! Passa carteira! Ô tio, passa carteira! Ele só muda a índole dele! É, pô! Ele vai tá no aziro! Vou poupar essa cartela de bingo, tio! Tio! Eu quero ganhar! Vai logo, cara! Tá acabando o oxigênio! Eu vou morrer! É! Quando ele tá mais velho, ele puxa o ré! Puxa! É verdade! Nossa! Gostou, né, Wilson? Ah, eu não posso mais fazer, né? Porque você tá ficando degastante! Degastante! Ah, chupa meu! Quando eu li esse comentário, eu pistolei! Mas foi mais de uma pessoa? Foi! Foi mais de uma pessoa? Ah, foi uns 3 no máximo! Ah, caguei! Faz quando eu quero, porra! A voz é sua! Quando eu me sinto à vontade pra fazer! Como é que eu fiz? Ai, caralho! Que isso?! Aqui! Agora passou o negócio, porra! Nossa, passou na frente da tela! O pernilongo! Agora que era pra tá ligada a porra da raquete elétrica, não tá! Passou que nem um ônibus copro! Foi embora, já! Já deu ruim! Matei! Foi sem querer! Será que pegou o flap? Acho que não! Acho que ele pegou sozinho! É gostoso quando prende o pernilongo nesse negócio aí e ele fica preso! Aí você começa a sentir cheiro de queimado! É! É muito gostoso! Nossa, é muito bom! Você assa ele igual marshmallow! Além de você matar ele, você ainda frita ele! Nossa, isso aqui! Nossa, sim! Só pra fazer maldade e fazer direito, né, ônibus? É, então! Ainda é melhor você trocar o chapéuzinho? Aí, cheguei! A bota! Que isso?! Legal! Nossa, é uma moça de cabelo verde! Você precisa do amuleto! Ele vai ser muito importante no fundo do mar! Se você me der a sua flauta mágica, eu lhe contarei aonde está o amuleto! Nossa, que filha da puta, né, mano? Eu preciso lembrar que eu tô salvando o seu país de monstro, filho da puta! Sim! Pega a flauta, acho que... Endereceira do caralho! Vou lhe contar! Existe uma porta escondida entre quatro palmeiras! Lá você encontra lá o amuleto! Ih! Tá, se eu olhasse no gameplay do menininho lá, eu poderia abrir a porta sem entregar a flauta? Talvez, né? Acho que não, acho que talvez a flauta não aparecesse lá! Agora você vai ter que encontrar quatro palmeiras! Quatro palmeiras! Vai ter que ir lá no Allianz Arena! Porra! Tem umas palmeirinhas aqui! Ah, já achou, já achou! Ah, moleque, que de boa! Caramba, oi! Ah, oi! Yes! Agora pra que que serve isso? Eu não sei! Ela só falou que eu preciso! Vai ser muito importante no fundo do mar! Uma amuleta! Deixa eu ir lá voltar com ela! Falar que eu achei pra ver se ela fala alguma coisa! Ah, ela deve falar! Que eu quero uma amuleta! Ah! Você encontra uma amuleta! Agora ela só vai falar assim... Parabontes! Parabontes! Vale no seu cu! Desculpa! Boa sorte! Desgraçado! Wilson, você sabe qual é a pior ofensa que você pode dar pra uma pessoa? Hã? Ao meu ver? É o limitado! O quê? Você vai chamar a pessoa de limitado! De limitada! De limitado? Você chega assim e fala pra pessoa... Nossa! Como você é limitado! Hã? Porque você acaba com a pessoa! Com a moral! Sabe? Tipo, a pessoa é fraca! Ela é burra! É verdade! Não faz muita coisa! Não vai muito longe! E serve pra tudo! Qualquer coisa! Eu falo... Meu! Como você é limitado, meu amigo! Não é! E é um jeito que você é inteligente! Sim! É tipo o anão do Game of Thrones quando ele insulta os bárbaros lá! É! Certeza que ele mandou um limitado em algum momento assim! Eu não sei se ele fala isso! Mas ele zoa a inteligência das pessoas! Ah, é? É! Imagino que isso devia ter burro naquela época! Só! Os ignorantão! Então! Não sei agora como que eu uso o amuleto! Se o cara era alfabetizado naquela época já era rei, assim! É! Ele é, né? Porque ele fala... Ele fala num certo ponto lá... É... Como eu sou anão, eu não tenho muito... Ó! Passou aqui, hein! Passou? Lá em cima! No quadro do Sonic, ó! Ah, tá! Dois mil quilômetros de distância! Eu vou ficar com ele aqui na mão! Pra eu poder matar o... Quando ele ir! Eu continuo a conversa sobre o anão do Game of Thrones! Então, é... Ele fala... Como ele é anão, né? Ele não tem outra escolha! Ele não pode brigar! Ele mal... Ah! Nossa! Ele mal consegue subir num cavalo, né? Então, ele estuda... Aham! Pra ganhar das pessoas... Com a inteligência! Com a inteligência! Com a inteligência! Ele faz estrategia e coisa e tal! Legal! Tipo um Walter White, né? O Walter White era tudo nubão, não fazia nada! Olha aí! Não, ele era mito desde sempre! Não, não! Eu falo nubão que ele não conhecia o mundo do crime! Ah! Depois ele virou crime! Só que depois com a inteligência dele ele... Vau! Nossa! Uh! Você não precisa ter medo do perigo! Eu sou o perigo! É! Ele fala isso e depois ele fica morrendo de medo, né? Ele vai olhando pra janela! Tomar no cu! Que sério incrível! Eu queria muito poder esquecer pra eu poder... Ah! Ah! Deve dar pra esquecer! É bem comprido! Você vai lembrar... Mas é que ainda tá bem recente! Vai estar todos os spoilers na sua cabeça! Você sabe o que acontece! Sim, sim! Isso é o chato! Mas mesmo assim, pô! O Chaves eu vi a vida inteira e ri! É! E até hoje eu assisto e do risco! Ai, Caio! É que o Chaves... Tipo... Coisa tipo Chaves... Maior e desenho animado é... Contos individuais! É, sim! É uma fórmula que segue! Puta, esses caras tão acabando na minha vida! O... Coisa é a sequência de coisas ali! Sabendo o que acontece num tal episódio, estraga o anterior! Pode perder! Pra cima? Gostei! Nossa! Você encheu a sua vida inteira ali! Você viu? Sai! Eu vi! Era um coraçãozaço, né? Legal, pô! Você vai ser de ponta cabeça ou as janelas são assim mesmo? Acho que é assim mesmo! Uma peça de tetris aqui, hein? Gostei! É verdade, pô! Legal! Eu... Eu... Eu sei lá! Ah, não! Não apitou! Apitou o zapo! Apitou o zapo! É, agora eu chamo o celular de zap por causa de você! Gostou, né? Olha as coisas que eu fiz! Que eu trouxe pra sua vida! Eu não desço aqui! Não consegue descer? Não! Ui! Ai, tem uma centrífuga ali, ó! Como é que faz? Uma hora ele vai parar de girar! Ah, eu sei que eu tenho que fazer! Tem que desligar aquele negócio, né? É, eu desliguei uma! Aqui eu desliguei uma! Acho que embaixo ele ia desligar a outra! É um gamer, né, meu? O cara nem chegou no lugar e já tá entendendo tudo o que fazer! Já sabe! Oi, eu tenho todos agora! Eu tenho todos agora! Vai ser muito importante pra você pegar o vilão, como já disse o menino gamer! Será que ele transformar o vilão em algum personagem da Mônica? Tomara! Acho que não! Vai ser um monstro, talvez, da capa, aquele roxo lá! Não sei se tem que quebrar isso! Como que eu acerto isso! Acho que eu tenho que trocar de arminha! Tem uma, talvez, que você consiga andar por cima daquela porra! Ah, eu não posso trocar embaixo! Oi? Talvez você cons... É, não... Já que não tem como, então... Ah, liguei o scooter sem querer! Ligou? Não! Não! Aí! Ae, pô! Aquele negócio não me machuca, no final das contas! Tava com medo de me machucar a pô! Não, é, não... Instinto de gamer! Isso! Vê o negócio rodando, acha que machuca, sabe? Mas, tá bom! Isso quebra? Muito boa essa... Essa animaçãozinha, pô! Ó de prima, hein! Né? Ficou sofrendo naquele lá, né? Esse aí foi de boaça! Vamo, 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 vamo! Seguuura, Piel! Mitando ou não tô mitando, hein? Nativa! Tá mitando, cara! Martinha! Martinha? Eu ouvi Martinha aí, hein? Tô indo nativa! Seguuura, Piel, Martinha! Aqui tem a rádio nativa? Deve ter, é nativa e no Brasil inteiro, pô! Não sei! Nativa! Rádio de sertanejo? Ui! Ui! Urra! Perdão! Achei voltar! Acho que não é pra usar isso agora! Adoro o que ele fala, achei! É, né? É muito bom! Achei! Se é legal, ao invés de te for moedas, fosse achei 10 moedas! Pô! Sem moedas! Sim! Aí você ia ficar muito em família, né? Se fosse o Chico Bento, esse seria! Moeda, pô! Cruzeiro! O professor do Chico Bento não gostava dele, né? Não? Não sei! Ele era meio... Ah, o Chico Bento é burro pra caralho! Farofeiro! Eu lembro que tinha um cine de bisque e ela... Ele... Lembra que era um episódio do Dr. Manamundi que era o Chico Mico? Ele trocava de lugar com o macaco? Ah, eu lembro! Lembra desse? Aham! Aí a professora... E o macaco tirava 10 na prova! E a professora ficava... Ficava feliz! Fazia uma festa dentro da sala! É! Chico! Você tirou 10! Aí ela... Aí o Chico pega no peito dela, sei lá, o macaco! Eu não lembro! Tinha uns Manny! Acho que eu bati na bunda dela, eu acho! É! Lembro que tinha um Manny pesadinho aí em algum canto! Tinha, tinha! Manny pesado! Tinha um Manny meio porno em algum canto! Você viu aquele vídeo do... Que é um chimpanzé que ele começa a fazer carinho na onça? Na onça não! Na leoa! Aham! Aí a leoa olha pra ele bravo assim e desce um tapa! Bem dada nas costas da leoa! Pah! Ele? Que é o macaco! O chimpanzé! E eles estão numa cama, tá ligado? É alguém muito rico que tem dinheiro pra ter uma leoa e um chimpanzé em casa! Caramba! É muito bom esse vídeo! Tem vira e mexe e dá pra encontrar videozinho de macaco cuidando de gato, né? Ou coisa do tipo assim! Sim, sim! Pega o gatinho e vai cuidando do carinho! Por algum motivo! Você tá cheio da grana, hein? Porra! Tem mil e pouco! Olha só! Que belezinha! Pega a sua! Eu vou poder comprar todos os menes! Eu posso comprar todos os menes! Toda a derpina ou trofância! Deve ter... Tem prazer! Agora eu tô encanado que eu tinha que apertar pra cima nos becos sem saída pra ver se tem coisa! Opa! Não! Aí é o lugar certo, eu acho! Já foi pra ir? Não! Aqui é novidade! Aqui o cenário é tudo parecido! É! É! Você tá indo bem! Você tá descobrindo coisas novas! Ai! Tô tomando porrada pra caramba desses caras! Porque o meu golpe vai reto! É! O que é isso? Ah, tá! Se eu morro isso aí me cura, eu acho! Sai! Não, é foda que esse meu golpezinho não é muito bom! E a gente vai continuar isso no próximo vídeo que a gente será! Ah! Essa fera, meu! Ô, louco!